Tenho medo de andar de avião. Sei que é seguro, vejo todo mundo tranquilo quanto a isso. Como controlar minha mente para não ficar ansiosa em relação a isso? Vamos lá, Fran! Olha só o que acontece quando a gente está com medo. Não é o nosso racional que fala mais alto. Isso é uma coisa muito interessante da gente entender sobre o medo. Como a gente fica... Vou completar a pergunta da Fran aqui. Pergunto porque eu vou andar de avião na sexta de manhã e faz dias e semanas que estou nervosa em relação a isso. Não sei como controlar essa ansiedade e medo. Tá bom. Já vai levar dica, Fran. Já vai levar dica agora. Dicas que servem para outras ansiedades e outros medos também. Então, anota aí, pessoal. A explicação é a seguinte. Dani, eu sei que é mais perigoso eu andar de carro aqui na minha cidade do que eu andar de avião. Mas isso não entra na minha cabeça. Não tem jeito. Vou ter que andar de avião faz um mês que eu estou sem dormir direito por causa disso. Como que a gente explica isso? O medo, ele não é racional. O medo, ele não passa... O medo, só o medo, até pode passar um pouco. Mas a fobia, que é esse caso que a gente está falando aqui, eu já falei da diferença. O que é a fobia? É quando o meu medo me atrapalha. O meu medo me impossibilita de fazer alguma coisa. Me deixa muito nervosa. Mesmo que eu consiga fazer, é um grande sofrimento para mim conseguir fazer aquilo. Então, é o seu caso, tá? É o seu caso. Fran, aí, tenho um medo que eu estou pensando faz horas porque eu tenho que andar de avião na sexta-feira. Esse medo não é racional. Quando entramos nessa parte de fobia, eu sei que eu não devia, mas eu não consigo controlar esse medo, o que você está me dizendo é que acionou o seu sistema de defesa. Nossa, acionei o sistema de defesa. Meu coração está batendo. Eu estou suada. A minha respiração está ruim. Todos aqueles sinais que nós temos quando temos medo. Então, quando isso acontece, se a gente tem medo, vamos dar um jeito de fugir. E eu até fiz a explicação antes, quando a gente precisa fugir, não pode pensar, não pode pensar, tem que fugir de uma vez. Por isso, nossa parte pensante, nosso córtex cerebral aqui, não funciona nessas horas. Não funciona só o automático. E quando a gente entra no automático, o medo fica cada vez maior. Então, quais são as dicas para quem está passando por esse medo? Primeiro, tem uma porção de técnicas boas. Lá no meu canal do YouTube, tem mais do que aqui no Instagram. Daniela Franzen. Só Daniela Franzen. Como que você procura lá? Você vai colocar técnica para ansiedade. Você vai ver lá nos meus vídeos, tem vídeos para pacientes. Técnica para ansiedade. Relaxamento para melhorar os medos. Tem uma porção de coisa. Procura lá na playlist. Vídeos para pacientes. Vai ter... O que você vai fazer? Vai usar aquilo lá e você vai ver que a maioria vai usar o seu corpo. Por quê? Porque o corpo funciona para o medo. Funciona mais do que a mente. Quando a gente está com medo, funciona melhor o corpo. A resposta ser do corpo para a cabeça do que da cabeça para o corpo. Da cabeça para o corpo, geralmente não funciona. Porque a gente fica dizendo, não fica nervosa, Fran, não fica nervosa, não precisa. E costuma não adiantar é nada. Então, que técnicas eu te digo assim fáceis agora. Respirar ajuda. Por quê? Porque nossa respiração muda quando temos medo. Vai mudar. Quando a gente consegue inspirar profundamente. E expirar mais devagar ainda do que a gente inspirou. Isso, fisiologicamente, vai começar a fazer o nosso corpo pensar. Epa! Eu estou com medo. Mas quando eu estou com medo, a minha respiração fica... E a minha respiração não está assim. Está mais tranquila. Então, respirar, inspirar profundamente e soltar mais devagarzinho ainda. Porque expirar é ainda mais tranquilizador do que inspirar. Funciona? Sim, funciona. Uma outra técnica boa. Uma outra técnica boa. Perceba como o medo fica no seu corpo. Onde o medo fica no seu corpo. Ai, Dani, quando eu penso no avião, o meu peito fica apertado. O meu peito fica aqui muito, muito oprimido. Eu fico, eu quase não consigo respirar. Cada um vai ter um lugar onde o medo fica. Então, perceba onde esse medo fica e veja que ele costuma ficar agarrado na gente. O que você faz? Deixa ele passar como se ele pudesse te atravessar. Ao invés do medo ficar grudado em você, deixa ele passar por você. Como se fosse uma nuvem que atravessa. Você sente quando está passando. Mas ele segue passando e não agarra. Não gruda em você. Então, essa é uma boa técnica também. E tem... A gente já está acabando. A gente está acabando. Então, daqui a pouco, acabou o nosso tempo aqui. Faça isso. Eu tenho lá. Essa é uma técnica boa. E tem mais algumas lá. Acho que a minha primeira é técnica para ansiedade. Que vai ser uma técnica que você vai fazer umas batidinhas. Umas batidinhas. Que é uma técnica muito boa. Vai ser umas batidinhas assim. Que são técnicas de EFT. TFT. Um pessoal que descobriu que a gente fazendo essas percussões nos lugares onde tem os pontinhos da acupuntura ajuda. E, ó... A Lu está dizendo que faz essa respiração para a fagofobia e é bom. Sim, guria. É bom. Tá? Com medo é bom. E estou aqui, ó... E daí? Que outra dica tem também para vocês? Tem um monte de coisa grátis lá no meu canal. E também tem o meu e-book que chama Sai Dessa, Vencendo o Medo e a Ansiedade. O que é que tem lá? O que é que tem lá no livro? Todas as técnicas, as mais top que eu uso lá no meu consultório. Além de ter todas as explicações de por que você tem medo. Está. As explicações estão lá. Porque entender facilita a nossa vida. E também todas as técnicas descritas e de bônus, todas as técnicas gravadas, tá? Todos os áudios gravados para você escutar aquelas técnicas quando você precisar. Então, tem um monte de coisa lá e também tem a opção de... Ô, Dani, tá bom. Muito obrigada. Só que parece que está um pouco maior ainda do que isso. Tem um e-book lá para você. Material muito bom que eu fiz com todo o carinho. E de ter atendido tantas pessoas que têm medos e fobias.